Vamos nessa aqui, hein? Está preparado para a próxima novidade? Conta você! Ah, vocês sabem! Vem aí mais uma edição do Record nas Cidades, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Vamos ver! A 50 quilômetros de Brasília, a cidade abraçada pelo córrego do Rio Descoberto, carrega no povo uma história de quase 30 anos, hein? Seu Edinaldo que o diga, olha aí! Um dos pioneiros daqui, também fundador, o Ninho dos Artistas, um local que se desenvolveu junto com a história da cidade, fundada em 1997. Nos anos 70, aqui praticamente não tinha nada, era só um cerrado, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada que pudesse, como é que se diz, chamar de cidade, nem um povoado era. Pertencia a Lusiana e depois a Santo Antônio Descoberto. Isso! Pertencia a Lusiana e depois a Santo Antônio Descoberto. Inclusive os documentos, meu aqui da minha terra, é Lusiana, né? Ainda está na Lusiana. E ela passou a se chamar Águas Lindas de Goiás como? Ela passou a se chamar Águas Lindas de Goiás quando os antigos moradores começaram a se manifestar para fazer a emancipação, né? Da cidade. Alguns moradores, eu não vou nem citar nomes porque eu vou acabar esquecendo alguns, mas eu vou falar os principais, né? O Ordalino Garcia de Melo, né? O conhecido como Melo, era um dos mais interessados, mas umas outras sete, oito pessoas começaram a procurar a Santo Antônio Descoberto para tratar do processo de emancipação da cidade, virar a cidade, né? Desde antes da criação da cidade, este paraibano, gente boa, já andava por aqui. E ele ostenta com orgulho os projetos sociais erguidos no espaço do Ninho dos Artistas. Por aqui tem muita cultura, lazer, esporte, tudo isso a serviço da comunidade. Nós criamos o Ninho dos Artistas, um grupo de artistas plásticos em Taguatinga, né? Trabalhava na torre, eu reuni esse pessoal e a gente fizemos um grupo, né? Chamado Ninho dos Artistas em Taguatinga. O mercado imobiliário apertou a gente, que a gente estava com muita gente, nós não tínhamos como trabalhar em Taguatinga. E eu resolvi sair procurando um espaço maior e consegui aqui um terreno, comprei esse terreno na época com muita dificuldade, né? Naquela época o negócio era meio difícil, principalmente para o artista. Toda vida eu fui para o artista, mas agora naquela época era muito mais difícil. E viemos para cá, aqui não tinha energia, aqui não tinha água, dificuldade muito grande de água, porque a topografia aqui embaixo é uma pedra. Apesar dos últimos resultados do censo demográfico, de que a cidade tem 246 mil habitantes, seu Edinaldo afirma que a população é quase o dobro. É, ele puxa uma sardinha para o lado dele, né? Para o município que ele ama. Nós já somos a maior cidade do entorno e acredito eu que vai ser uma das maiores do Brasil em breve, né? Vai estar com essa potência toda. Existe uma previsão aqui de um milhão de habitantes e não vai demorar muito. Rapaz do céu, será? Com certeza, está crescendo demais a cidade. Muito perto do DF, né? O pessoal... Muita gente daqui trabalha lá. Trabalha lá, mais de 100 mil pessoas, vai todo dia para Brasília, né? Essas pessoas, com certeza, vão trazendo mais gente, vai crescendo, né? E pelas ruas de águas lindas, meu amigo, o movimento é o que não falta, viu? Parece que o povo por aqui está sempre apressado, de olho no próximo compromisso. O comércio? Agitadíssimo. O pessoal tem observado que eles estão ganhando dinheiro e parte do dinheiro está gastando aqui dentro da cidade. Isso é bom para vocês, né? É que o dinheiro vai se... circula melhor, fortalece a economia, né? De águas lindas. O comércio aqui é bom, é bem evoluído. O pessoal está gastando aqui dentro, está girando dinheiro? O pessoal está gastando bastante dinheiro aqui dentro. E por aqui não tem essa história de ser apenas uma cidade de dormitório, não, viu? Apesar de muitos habitantes deixarem águas lindas todos os dias para trabalhar no Distrito Federal, quem mora por aqui fala que atualmente a cidade anda com as próprias pernas. O comércio está movimentado, grandes lojas já funcionam na cidade do entorno do DF. A economia está girando com investimento pesado do governo e estadual. Inclusive, o local dessa festa maravilhosa que eu recordo nas cidades no próximo sábado foi inaugurada há pouco tempo. A Feira do Pérola, um espaço que com certeza vai encantar todo mundo que passar por lá. E é aqui que a festa vai acontecer sabadão, hein? Mais uma edição do Record nas Cidades. E olha, o evento contará, claro, com muitos prêmios, informação, entretenimento e prestação de serviço. Viu aí, né? Histórias e mais histórias de um povo batalhador, orgulhoso de pertencer aqui a Águas Lindas de Goiás. E claro, temos um encontro marcado no próximo sábado, às 8 horas da manhã, para escrever mais um capítulo nesse mundo mágico de quem é apaixonado. Por essa terra, pertinho de Brasília. E claro, com uma festa dessa, com certeza, o sentimento de orgulho e alegria não serão diferentes. Segura, Águas Lindas, que amanhã eu estou cedinho aí. Eu e todos de março. Vem, vem, vem. Vem com a gente. A partir das 8 horas da manhã. Então, a partir das 8 da matina, eu quero todo mundo junto e misturado, tá certo?